Racista homofóbico, racista, 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 fascista, 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 fascista. O que eu partida é campeão da Lava Jato? Vocês estão entendendo? A esquerda, está calando vocês. São tudo esquerdistas, na faculdade vocês aprenderam que o capitalismo é enfermo e o socialismo é o bom. Vocês não estudam nada e acham que sabem mais do que o senhor? Vai estudar para o que a gente está no país. A atitude que a gente quer ir sair do mais do que a gente quer ir sair do mais do que a gente quer ir lá. Vocês são tudo perdidos, vocês são um grande. Não dizem o dinheiro. Não dizem o dinheiro. Não dizem o dinheiro. Vamos aqui o resultado. Vamos lá, vamos lá... ... Não, 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 não. Não, 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 não. Fascista! 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 Fascista!